Ai, meu bolinho de coco! Ai, meu docinho de leite! Gente, até isso os pesquisadores estão estudando agora, tá? O apelido carinhoso entre os casais. Quem nunca chamou alguém de amorzinho? Ai, meu tornadozinho! Não é gostoso? É sim! Será que os casais assumem que estão chamando assim, fofinho, meio criança, meio infantilzinho? Vamos conferir nas ruas de Floripa. O que é falar fofo? É aquele meu... Ai, meu cutucutinho! Ai, meu gostosinho! Você fala assim, quando tá apaixonado? Fala. Como é que você fala? Fala que nem criança. Ele brilhou o olho! O que vocês falam pro outro? Agora eu não sei dizer. Mas que fala, fala. Gente, acho que apelido íntimo do casal, eles não querem revelar assim pra qualquer um. Vamos fazer uma amizade sincera? Aí vocês contam pra mim? Amorzinho! Acho que amorzinho, essas coisas assim, né? Agora as xuxuzinhas, essas coisas não. Eu como graçom há 22 anos aqui no mercado público, quantas dessas eu já vi? E a entonação da voz assim, você costuma mudar ou não assim? Porque não dá? Meu cheiro, não combina, meu denso. Acho carinho, já dá um abracinho mais apertado, já... Tem que ter aquele jeitinho também. A conquistar o que que é? Claro, né? Aula de sedução aqui com o nosso querido Luca. Nicola. Lá da Itália. Tu és da Itália? Italiano, 100%. Eu tava pensando até, a gente tava conversando ali. Que falar assim, no início do relacionamento, às vezes pode assustar as pessoas, né? Você tá com um namorado novo, já começa... Ai, que coisa com o vodinho! Ai, que coisa com o vodinho! A pessoa corre, né? Com certeza. Nesse caso, você tá apaixonado? Eu já, já tô apaixonado. E você fala assim com ela? Fala. Às vezes, né? Ai, minha coisinha linda, meu docinho de coco. Ai, esse morango é o mais delicioso que você. Isso, pinta sempre no coquetel, né? Isso! Ai, eles aproveitam o coquetel pra falar bem um do outro. Um do outro, é. Pra puxar um saco. Pra puxar um saco, é pra fazer o lance romântico, né? Tá, e depois que acaba o coquetel, fica pior ainda? Às vezes aí, começa a beber demais, acaba até em briga, né? Agora tá em um pegácio de... Desprevenido. Desprevenido, né? Tu és meio italiano, meio manezinho, né? Eu casei com uma manezinha. Ah, daí tu aprendeu a falar direto manezinho. Não, cara, ele tá agraída, ganhando pra ser um buraco na meia-rua. As caras ganhando que nós, pra lá de cima, voltou. Cheiro. Tá cheirando bem. Com certeza. Estamos juntos há quanto tempo? Treze anos. Bastante. É, já chegou aquela época que você chama de amorzinho só pra pedir um... Ai, serve uma tacinha de sorvete pra mim. Isso, pra fazer algum favor, né? Qual é o favor que ela mais pede pra ti? O favor que ela mais... Ela pede tudo, né? Na verdade. É um jogo de interesse também, né? Também, né? Com certeza. Eu chamo de amor, tudo, mas não um guti-guti. Tem uma diferença entre o amor e o guti-guti. Ai, coisinha de coisinha, coisinha linda. Ai, meu amor, te amo. As vezes, o importante não é as vezes o que a pessoa fala, como é que chama, mas o jeito que chama. Sim, o jeito, né? O jeito é tudo, né? Estou casada há 32 anos. Depois de 32 anos, como é que chama, mulher? Pô, coisinha fofa. Fofoqueira. Fofoqueira.